Saudações amigos e amigas sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu trago para vocês cinco pacotinhos aqui não é um box tão grandioso mas é um box especial porque algum desses itens estão difíceis de se comprar fora do brasil para enviar para cá e vocês vão ver o porquê então gente antes de mais nada não esqueça de deixar aquele like aí para fortalecer aí dá aquela força e se você não é inscrito se inscreva no meu canal ative o sininho para receber notificação de cada vídeo novo que eu gravar então vamos começar com esse pacote vou deixar os códigos de rastreamento no na descrição para vocês verem tá bem vamos esse daqui e esse aqui eu comprei no aliexpress tá e agora se eu não me engano esse daqui é um carregador isso mesmo é um carregador duplo da câmera de 5i a qual eu tinha comprado só que infelizmente eu tive um problema com ela tá aí é o carregador tá aqui tem o manual é cabinho tá agora e vamos pegar essa outra caixinha aqui vamos ver o que que tem nela e é mais uma bateria tá só que para outra câmera que eu já tenho irmão vamos lá o código de rastreamento tá aqui tá aqui tá foi comprado no ibc daqui vamos lá então gente daqui é um carregador duplo da câmera y4k da xiaomi bem gente eu sou meio ruim em falar o nome da xiaomi então me perdoe se eu estiver pronunciando errado as baterias são originais tá conforme eu conversei com o vendedor fiz as perguntas ele me garante que são originais né deixa eu abrir aqui para ver né é realmente aparentemente parece que é original né apenas um carregador duplo que ele falou que não era original era um carregador paralelo né mas de confiança né mas as duas baterias aparentemente são originais eu vou estar testando elas né para ver se realmente são e eles têm que dar mais ou menos umas duas horas de filmagem e tudo bem nossa essas baterias aqui no bairro é meio difícil de achar essas baterias para essa câmera e é agora vamos passar para o próximo pacote que deixou esse daqui foi comprado na banggood tá vamos lá é um óculos escuro né eu já tinha comprado um óculos desse daqui aqui tá o código rastreamento né e eu vou deixar os códigos na descrição para vocês esse esse óculos gente é baratinho e ele é muito bom eu deixo eu comprei um já deixei no carro eu comprei um segundo aqui e ele custa 8 dólares né e eu usei ele aquele ele é inquebrável tipo ele ele tem uma malhabilidade assim que ó pode ver ó ele não ele não quebra e eu sou azarado com óculos meus óculos escuro vivo quebrando então esse daqui foi uma mão na roda para mim baratinho beleza é coisinha simples agora deixa eu liberar espaço aqui para que tá todo bagunçado aqui vamos lá vamos lá para o próximo pacote aqui tá esse daqui gente comprado no ebay de um vendedor dos estados unidos tá é americano aqui esse pacote vocês podem ver o código rastreamento tá são baterias para a câmera t5i da canon nossa que pena que deu errado essa compra da câmera mas tudo bem isso daí a males que vem para bem a lá a caixa da bateria olha a caixa caprichada em gostei a outra bateria são duas né nossa bem caprichada caixinha gostei o vendedor me disse que não são originais né mas disse que tem a capacidade como a da original é a qualidade né e ele me deu garantia de um ano bem é parece que é um lá que isso daqui não tô conseguindo tirar mas enfim ele me deu garantia que a bateria trabalha que trabalha tem a mesma carga da original então arrisquei comprar foi um preço acessível mas não foi barato tá eu vou deixar os links na descrição dos produtos também tá juntamente com os códigos de rastreamento tá agora vamos para o último pacote tá esse daqui também amassado que chegou foi comprado no ebay tá a caixa tá bem amassada é esse nosso correio aqui tá uma maravilha maravilha vamos abrir aqui para ver o que tem dentro beleza que não é mistério já sei é um carregador não um carregador não esse daqui é uma fonte de alimentação externa para a câmera que não tem cinco e ela no caso você substituir a bateria por esta fonte você liga essa fonte na no lugar da bateria da câmera e usa ela ligada na força isso daqui que nem eu falei eu vou fazer todos os acessórios bateria para a câmera t5i para usar um aqui no canal tá isso daqui ia ser tudo para o canal mas infelizmente né eu fiquei com os acessórios aqui que eu já tinha comprado e a câmera eu tive que devolver porque estava com problema o vendedor não tinha outra para me enviar mas em breve eu vou estar aqui com uma uma câmera aqui melhor ainda do que a t5i e esses acessórios aqui eu vou estar passando para frente é gente em breve estarei trazendo aqui uma novidade para o canal que vocês vão gostar tá muito em breve aguardem então gente eu quero deixar uma observação para vocês vocês estão vendo duas baterias para câmera mais duas baterias para câmera tá que que está acontecendo as pessoas aqui estão tendo problemas em trazer baterias para o Brasil porque tem uma regra da ANAC que proíbe a o transporte de de baterias né de forma inadequada né então tem que ter um avião especial tudo só para o transporte dessas cargas né então gente o que eu recomendo para vocês não adianta tentar comprar na lojas banggood gearbest essas lojas não enviam para o brasil as lojas que eu sei que enviam para o brasil é a ebay aliexpress é de ao extreme tom top tá essas lojas enviam power banks e baterias para o brasil fora isso não tem outra outra loja que eu conheço chinesa né falando mais lojas chinesas porque tem uma americana também que envia que a ilum só que essa aqui eu nem adianta colocar o link para vocês porque ele só tem baterias mesmo eles não tem bateria de drone nem de câmera nem nem power banks tá então gente vocês agora sabem onde pode encontrar baterias agora e os sites que vendem a tom top eu não estou recomendando por enquanto vocês comprarem baterias com eles porque tá demorando muito eu estou com duas baterias de drone aí já faz 67 dias e nada de de chegar aqui nem nem informação então se vocês precisarem de baterias para drone se vocês precisarem de power bank vão procurar no ebay ou no aliexpress esses são os melhores sites para você conseguir falei tem outros que eu citei tem mas esses são os que eu sempre compro e sempre chega num tempo legal nunca deu problema eu compro muitos anos no ebay mesmo nunca tive problema aliexpress eu comecei a comprar pouco tempo aqui ó essa bateria mesmo aqui ó da xiaomi tá peguei no aliexpress essas outras aqui no ebay essas baterias da canon t5i parece que são de ótima qualidade é só um fabricante licenciado pela canon segundo a informação do vendedor tem um ano de garantia se der algum problema ele falou que pode que ele devolve o dinheiro não há necessidade nem de enviar de volta para ele deu garantia total né e e para quem não sabe o aliexpress e ebay eles são parecidos com o mercado livre tem vários vendedores lá não é uma loja só tá então vocês tem que tomar cuidado quando vocês for comprar baterias né power banks ou qualquer outro produto ficar esperto com pirataria com baterias falsas veja a reputação dos vendedores com quem você for comprar tá é se vocês tiverem alguma dúvida façam perguntas questione para ver se o produto é original mesmo se a bateria é original né e se ele não responder parta para outro vendedor parte para outro vendedor isso daqui foi um box simples né gente o que eu queria mais passar para vocês é esse problema das baterias né que muita gente aqui vem falar comigo nos fóruns poxa cara onde você compra baterias poxa eu comprei power bank não chega teve um problema na gear best aí que tava vendendo os power banks depois parou de vender não enviou nenhum então gente tudo bem eu acho que espero que tenha ajudado vocês esse vídeo né não esqueçam de deixar aquele like aí para dar aquela força né em breve outra está trazendo novidades né mais novidades ainda se você não é inscrito se inscreva no meu canal tá e para dar aquela força para incentivar deixa um comentário aí né uma sua sugestão né e qualquer dúvida eu vou estar fazendo possível para responder para vocês aí o mais rápido possível aí nos comentários tudo bem um grande abraço e até o próximo vídeo e aí